Isso não quer dizer que eu não sou grato por tudo que eu fiz e tal, mas era muito difícil ali no esquema que eu tava na Globo eu ter a oportunidade pra fazer um vilão, um personagem de comédia, coisa que depois eu vim fazer e eu acho muito bem fora. Aí do nada tu vira um vilãozão, cara. Cara, então, assim... Como é que é a preparação pra fazer um vilão? Pois é, o que acontece? Lá na Globo eu fui meio forjado fazendo o Galã, o protagonista, o príncipe, entre aspas. E por... Até Anjo tu fez, não foi? É, brother, mas aí o que acontece? Tu começa a repetir muito aquele padrão ali, porque tu acaba virando o Tiago é Galã, então toda novela é Galã e eu tô ali cogitado pra fazer. Então você dentro da TV Globo ali, eu não conseguia ter muito espaço pra almejar fazer coisas diferentes disso. Então, na TV Globo eu repeti muito esse padrão de fazer Galã, fazer o bonzinho e tal. E, pô, você como ator, tu quer fazer outras coisas, né, cara? Tu quer andar por outros lugares, assim. E ali eu não tinha muito essa oportunidade. Depois que eu saí da TV Globo, pô, aí eu fiz comédia, né, série, fiz o vilão lá na Record. E, pô, isso me trouxe uma satisfação profissional que eu nunca tinha tido, assim. Isso não quer dizer que eu não sou grato, né, por tudo que eu fiz e tal. Mas era muito difícil ali, no esquema que eu tava na Globo, eu fazer, eu ter a oportunidade pra fazer um vilão ou um personagem de comédia. Coisa que depois eu vim fazer e eu acho muito bem fora. Mas fazer o vilão, cara, fazer o vilão é muito bom, né, cara? Porque você exercita uma situação ali de meio que ser o que tu não é na tua vida normal. Falar coisas, barbaridades que você não fala na tua vida normal. Fazer, tudo. E é super divertido também. Isso é... E, de alguma maneira, também, de um tempo pra cá, as pessoas começam a torcer muito pro vilão também. Ah, sim. Gostam do Sakana, né, gostam do cara, pô, o cara é muito mais interessante, pô, o vilão do que o mocinho, tudo correto. Tem gente que gosta mais do Darth Vader do que qualquer outro personagem do Star Wars, por exemplo. Pois é. E é um puta vilão. Mas é que o vilão, ele tem... Tu vê o Joker, né, o Coringa? Que personagem, que, pô, que é muito interessante, é muito vasto o universo psicológico desse cara. Como é que esse cara se tornou essa aberração social, esse cara perigoso, esse cara que faz qualquer coisa pra ter o que quer. Então, acho que a questão psicológica, né, de você avaliar do personagem, do vilão, é muito mais profundo e interessante do que a do mocinho, que é uma pessoa correta. Isso aí, a gente tá cercado de pessoas ao nosso redor, legais, pessoas boas, mas vilões, assim, a gente pode até topar na vida com uns, assim. Mas não é tão normal, né? Não, não é. Graças a Deus, né? Graças a Deus, graças a Deus. Nossa vida seria como? Pra você que quer ganhar dinheiro no YouTube, o Peter Jordan, que é um YouTuber que tem 13 milhões de inscritos só no canal principal dele, fez um curso especificamente pra ensinar a galera a ganhar dinheiro aparecendo ou não. Chame o YouTube sem aparecer, o link é o primeiro da descrição, você tem 7 dias pra ver o conteúdo, se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta sem problema, você recebe 100% do dinheiro. Depois que a gente fez, nosso canal só cresceu. O segundo link da descrição é o nosso Telegram. Entra lá no nosso Telegram pra ficar sabendo de todas as resenhas, de bastidores e tudo mais.